Olá, bem-vinda ou bem-vindo à primeira aula da série sobre aviônica, navegação e controle de aeronaves, elaborada por mim, Ítalo Romani de Oliveira. Comecemos com uma breve motivação sobre o assunto. Em que meio você acha que surgiu a navegação por rádio inicialmente? Será que foi no meio aéreo? Será que foi no meio marítimo? Ou será que foi no meio terrestre? Bem, foi no meio marítimo. E por que foi assim? No início da navegação por rádio, os equipamentos eram grandes e pesados, e as embarcações eram os únicos veículos capazes de transportar este tipo de equipamento. E o meio marítimo realmente tem essa necessidade de orientação, pelas longas distâncias, pela falta de referências visuais e pela necessidade de navegar durante a noite ou sob nevoeiro. Com o tempo, os equipamentos de rádio foram ficando mais compactos e as aeronaves foram evoluindo, o que permitiu instalar este meio de navegação dentro das aeronaves, por motivos similares aos da navegação marítima. Entretanto, as aeronaves foram aumentando sua altitude e velocidade de operação, o que dificultou ainda mais a navegação por meios visuais e as tornou ainda mais dependentes da navegação por instrumentos como o rádio. Mas existe ainda outro motivo importante para a utilização da navegação por rádio em aviação. Trata-se do controle de tráfego aéreo, que permite o compartilhamento do espaço aéreo sem colisões entre as aeronaves. Para manter a devida separação, o controle de tráfego distribui as aeronaves em rotas pré-determinadas e com espaçamento adequado. E a definição e execução dessas rotas dependeu, durante várias décadas, dos sistemas de navegação por rádio baseados em estações terrestres. Apesar de essa dependência ter diminuído significativamente nos últimos anos, com a utilização da navegação por satélite, a navegação por rádio com estações fixas no solo ainda continuará sendo utilizada por muito tempo, devido à compatibilidade com aeronaves antigas e à possibilidade de apagões do sinal de satélite, seja de maneira localizada ou de maneira global. Agora, vejamos os principais tipos de equipamento que podem ser considerados como navegação por rádio. Esses equipamentos podem ser classificados em grupos de afinidade. O primeiro deles é chamado de navegação autônoma, pois não depende da complementação de nenhum aparelho externo à aeronave. Dentro desse grupo, temos a chamada navegação Doppler, que é realizada pela emissão de um sinal de rádio a partir da aeronave em direção ao solo e pelo processamento do correspondente eco. Dependendo do vetor velocidade da aeronave, o ponto de reflexão no solo receberá uma frequência distinta da emitida, por causa do efeito Doppler. E, quando o sinal retornar à aeronave, essa diferença de frequência será percebida e pode ser usada para estimar a velocidade da aeronave em relação ao solo. Mas, por diversos motivos, essa tecnologia é muito pouco utilizada atualmente. No mesmo grupo dos autônomos, temos o radioaltímetro, que mede a altitude de voo pelo eco do sinal, e o radar de bordo, que normalmente é utilizado para detectar tempestades. Mas, em alguns casos, também é utilizado para detecção de obstáculos. Os sistemas de radar merecem atenção e serão estudados em uma aula à parte. Prosseguindo com essa classificação, temos um grande grupo de equipamentos que depende de estações externas, seja no solo ou em satélite. Os primeiros a surgir, que são tecnologicamente mais simples, são aqueles baseados em estações terrestres. Como você pode ver, existe uma longa lista de tipos nessa categoria, alguns dos quais veremos em detalhe nesta aula e na próxima. Por fim, somente para contextualização, existe uma categoria de equipamentos cujas estações de referência são satélites. Dentro dessa categoria, o primeiro a ser elaborado e o único que funciona plenamente na atualidade, tem o nome oficial de Navstar, mas é popularmente conhecido como GPS, Global Positioning System, que tem origem e propriedade dos Estados Unidos. Já o Galileu é o sistema europeu, mais moderno, mas ainda incompleto. E o GLONASS é o sistema russo, que já está funcionando, mas ainda não é considerado confiável no Ocidente. Como você deve pensar, a referência por satélite é extremamente importante para a navegação aérea, mas, justamente por isso, esse tópico será tratado à parte em uma próxima aula. Como esse é um assunto muito vasto, a aula de hoje tratará apenas dos dois primeiros itens dessa lista do meio. O restante ficará para as próximas aulas. Do que se trata o ADF? Em primeiro lugar, o significado dessa sigla é Automatic Direction Finder, ou seja, o encontrador de direção automático. Ele constitui a primeira tecnologia que se difundiu nessa categoria de navegação por rádio por estações terrestres. É o mais simples desse tipo e ainda continua muito popular atualmente. Para entender como funciona, prestemos atenção na ilustração. Aqui, temos uma estação transmissora de ondas, que será o início de nosso ADF. Conforme se ensina em aulas de física, uma antena energizada por um oscilador emite ondas eletromagnéticas que se propagam pelo meio físico circundante. A direção e o sentido de propagação da onda são ilustrados aqui pelo vetor C. O campo elétrico associado a essa onda se manifesta perpendicularmente ao sentido de propagação, conforme ilustra o vetor E e os demais paralelos a ele. A variação do campo elétrico pode induzir ou não uma corrente elétrica na antena receptora, conforme veremos aqui. Estamos considerando essa antena exibida em forma de aro planar, posicionado aqui perpendicularmente ao vetor C. Nesse posicionamento exibido na figura, não existe diferença de campo elétrico entre as diversas partes da antena. Sendo assim, a corrente induzida nela é nula. No entanto, a orientação da antena pode ser rotacionada e formar certo ângulo θ em relação à direção de propagação da onda, saindo dos 90 graus iniciais para algum outro ângulo. Conforme o θ varia, a intensidade e a direção da corrente induzida na antena também variam, de acordo com este novo gráfico à direita. Quando θ é igual a zero, isto é, o plano da antena está alinhado com o sentido de propagação da onda, obtém-se a maior variação possível de campo elétrico. E, assim, o módulo do sinal da antena é máximo. Conforme o θ aumenta, o módulo do sinal recebido na antena diminui, até que θ atinja 90 graus, ou π sobre 2, e o sinal se anule. Caso θ continue aumentando, o módulo do sinal da antena também aumentará, conforme o gráfico mostra, mas o sinal será invertido. Isto é, haverá uma mudança de fase no sinal de 180 graus, ou π, quando o nosso ângulo θ passar por 90 graus, ou π sobre 2. Bem, conforme se aumente ainda mais o valor de θ, a variação do sinal captado na antena se dará de acordo com o restante deste gráfico. Sendo assim, é importante guardar os seguintes pontos. O sinal recebido na antena em aro terá a intensidade máxima quando o plano da antena estiver alinhado com o sentido de propagação da onda, o sentido ou a direção, conforme se queira expressar. Ou seja, θ igual a zero ou π. E intensidade mínima quando o plano da antena estiver perpendicular à direção de propagação da onda, ou seja, θ igual a π sobre 2 ou 3π sobre 2. Pois bem, e como podemos usar essa antena para orientar a navegação de uma aeronave? Inicialmente, pensemos no que seria mais fácil. Primeiro, buscar e manter a intensidade máxima do sinal, ou, segundo, buscar e manter a intensidade mínima do sinal. Qual seria melhor? E a verdade é que é mais fácil trabalhar com a intensidade mínima do sinal. Para saber a razão disso, podemos olhar no gráfico da direita novamente. Uma das coisas que se notam é que a intensidade mínima do sinal é zero. Quando se fala aqui em intensidade, transmite-se a ideia de uma quantia sem sinal. Por isso, a intensidade mínima só pode ser zero, pois não existe lado positivo e negativo quando se fala em intensidade. De qualquer maneira, quando ela é zero, seu gradiente é mais acentuado, isto é, ocorrem variações mais rápidas, e essas variações servem para ajudar constantemente a orientação da antena para mantê-la perpendicular à direção de propagação do sinal. E, dessa maneira, o ângulo da antena pode ser usado para ajustar a direção da aeronave em relação à antena transmissora. Caso a antena em aro, receptora, seja rigidamente fixada à aeronave, com seu plano perpendicular ao eixo da fuselagem, é possível ajustar a proa da aeronave durante a navegação para que se oriente em direção à estação transmissora. Mas, essa ideia básica apresenta diversos problemas conforme será visto a seguir. O primeiro problema em manter a antena fixa é o problema de rumo indireto, que decorre principalmente da direção do vento. Qualquer vetor de vento que esteja desalinhado do rumo desejado para a navegação terá uma componente de travessa, que fará com que a aeronave fique desalinhada. Se a antena estiver fixa, ela acompanhará o mesmo desalinhamento e, assim, não será possível manter o sinal nulo para regular o rumo. E quais soluções foram desenvolvidas para esse problema? A primeira é pivotar a antena, sendo que a rotação dessa antena pode ser controlada por um operador humano dentro da aeronave, como era feito no início, ou por um sistema automático. Aqui nessa figura, vemos uma carenagem contendo uma antena de navegação em aro pelos princípios que estamos estudando, sob a fuselagem de um avião DC-3, que surgiu na década de 30. Dentro dessa carenagem, a antena rotaciona para buscar a direção de navegação. Existem também outros arranjos em que a antena externa fica fixa, mas o sinal captado por ela é conduzido a um sistema de bobinas dentro da aeronave que é capaz de reproduzir a rotação que seria equivalente à da antena. Esse tipo de sistema é conhecido como belinitose, mas caiu em desuso há bastante tempo. A solução moderna para isso é utilizar algumas antenas em conjunto, que permanecem fixas e alimentam um circuito com componentes eletrônicos modernos, capaz de determinar a direção do sinal por meio de diferenças de fase, sem necessidade de rotação da antena. Nós vamos ver um exemplo disso mais adiante. Porém, antes disso, é importante conhecer um outro problema que surge quando se utiliza o princípio básico da antena em aro. É o problema que podemos chamar de duplo sentido. Em que consiste isso? Consiste no fato de que, com a ausência de um sinal de referência, não é possível saber se a aeronave está se aproximando ou se afastando da antena. Para termos uma noção do porquê desse fato, observemos as figuras de exemplo. Nessa primeira figura, a antena transmissora está à esquerda e a receptora está à direita. O sentido de propagação da onda é indicado pela setinha. No circuito receptor, será observado um sinal senoidal, mas, como não existe uma referência de fase, as únicas coisas que se conhecem são a frequência e a intensidade do sinal. Caso se inverta a situação conforme a segunda figura, apesar de a onda estar se propagando em um outro sentido, é impossível distinguir a situação de baixo da situação de cima, a não ser que sejam utilizadas duas ou mais antenas simultaneamente. Só que, para isso, será utilizado outro tipo de antena chamado dipolar ou linear. A antena em ar, o que estávamos vendo, é chamada monopolar, pois é formada por somente um elemento contínuo. Já a antena dipolar é formada por dois elementos separados. Caso ela fique perpendicular à direção da propagação do sinal no espaço, ela servirá como referência de fase para o sinal da antena em ar. Quando a disposição das duas antenas em relação à onda se dá conforme o caso de cima, a fase dos sinais recebidos nas duas antenas é a mesma. Aqui, pode-se dizer que as correntes elétricas observadas nos elementos de medição têm o mesmo sentido. Mas, se essa disposição se inverter, como na figura de baixo, os sinais em cada uma das antenas ficam defasados entre si em um ângulo de π ou 180 graus. Isto é, os sentidos de corrente ficam opostos. Observe que, tanto em um caso como em outro, a fase do sinal recebido na antena dipolar permanece a mesma. E esse é o fato-chave a ser utilizado aqui. Caso se fixe a posição da antena dipolar em relação à antena monopolar, em qualquer um dos casos exibidos, é possível saber se a estação transmissora está à esquerda ou à direita. E isso já é um grande avanço. Mas, será que, com esse arranjo, é possível determinar completamente a direção de navegação no plano? Bem, ainda não. E por quê? Veremos agora. O problema que ainda existe pode ser explicado por essa fórmula simples. cosseno de teta é igual a cosseno de menos teta. Isso faz com que a transição entre os dois casos apresentados aqui, cuja diferença é de 180 graus, seja indistinguível quando se faz por um caminho ou por outro. Quero dizer, quando se faz uma rotação de 180 graus, caso façamos pela direita ou pela esquerda, o resultado final será o mesmo, mas as situações intermediárias são diferentes. Para definir esse problema de maneira mais exata, no caso das antenas, recorremos a um diagrama de ganho exibido à esquerda. Nesse diagrama, o plano do papel representa o plano horizontal tangente à superfície da Terra. O eixo X, exibido no sentido vertical, aqui, representa um eixo no plano da antena em aro. E o eixo Y, exibido aqui na horizontal, representa um eixo perpendicular ao plano da antena em aro. As curvas tracejadas representam os ganhos das antenas individuais, e a curva contínua representa o ganho da soma das antenas. Tomando um ponto em uma dessas curvas e traçando um segmento de reta entre esse ponto e a origem, conforme o segmento inclinado que vemos à esquerda, o tamanho do segmento representa o ganho do sinal na antena, e o ângulo entre esse segmento e o eixo X representa o ângulo que o plano das antenas está formando com a estação transmissora projetado no plano tangente à superfície da Terra naquele ponto. Quando esse ângulo varia, o ganho comparado entre as antenas muda. Lembrando que o termo ganho se refere ao módulo do sinal recebido. Pois bem, concentremos a nossa atenção agora nas linhas tracejadas. Quando o ângulo θ é zero, temos o ponto em que essas linhas tracejadas cortam o eixo X no semiplano positivo. Neste ponto, dizemos que o ganho do sinal é C, Czinho pequeno, conforme se observa junto a essa seta de medição na figura. E os ganhos das duas antenas coincidem. O círculo grande se refere à antena linear e o círculo pequeno se refere à antena em aro. As fórmulas de variação do ganho em função de θ são apresentadas aqui. Para a antena linear, o ganho R é constante igual a C. Para a antena em aro, o ganho varia de acordo com a fórmula R igual a C cosseno θ. Na verdade, as antenas são projetadas para que o ganho delas coincida nos pontos em que θ é igual a zero ou 180 graus. Quando o θ é igual a 180 graus ou π, estamos falando do ponto na extremidade inferior do gráfico. Além dessa diferença de θ, existe outra diferença representada aqui. De acordo com o que eu havia comentado, os sinais da corrente elétrica medidos no receptor podem ser iguais ou opostos. No semiplano positivo do gráfico, essas correntes têm o mesmo sentido, daí esses dois sinais de mais. No semiplano negativo, o sinal da corrente da antena em aro é invertido. Por isso, foi colocado esse sinal de menos na parte inferior. Mas, conforme tínhamos visto no exemplo ilustrado, o sinal da corrente medida na antena linear permanece o mesmo, isto é, permanece positivo, ainda que no diagrama haja uma parte do círculo maior no semiplano negativo. Na verdade, a diferença entre o semiplano superior e inferior é que, no semiplano superior, os sinais das correntes medidas são iguais, enquanto que, no semiplano inferior, os sinais das correntes medidas são opostos. Mas, no final das contas, estamos querendo saber o que acontece com a soma dos sinais das antenas, que é representada pela linha contínua. somando as duas equações, obtemos C vezes 1 mais cosθ. Quando falamos na soma dos sinais, já não existem dois sinais distintos, mas somente um. Portanto, a única variação que ocorre aqui é a de θ. Quando o θ está entre menos 90 graus e mais 90 graus, os sinais das antenas individuais se somam, e daí se obtém o perfil da curva contínua no semiplano superior. Por outro lado, quando o θ leva ao semiplano inferior, os sinais das antenas se subtraem para se obter o perfil da curva contínua no semiplano inferior. O conjunto todo da curva contínua, então, fica parecendo um coração. Daí, vem o nome cardioide utilizado para esse tipo de curva. certo. E como a cardioide pode ser utilizada para a determinação da direção de navegação? Bem, para entender um pouco melhor isso, observemos que ela é simétrica entre esquerda e direita, isso é, no sentido horizontal. E agora, tomemos somente um dos lados dela, por exemplo, o lado esquerdo. É possível observar que, para cada valor de ganho, existe somente um valor de θ. Sendo assim, é possível obter o θ de navegação. Certo? Mas, até agora, essa determinação foi somente de um lado da curva, ou seja, θ entre 0 e 180 graus. E aí, esgotamos o poder do método das duas antenas. como a cardióide é simétrica da esquerda para a direita, não é possível distinguir de qual lado está o ângulo θ. Então, qual seria a solução para isso? A solução consiste em adicionar mais uma antena em aro, formando um conjunto de três antenas. A ilustração que vemos é de uma antena de navegação marítima, usando os princípios que estamos estudando. Temos nesse conjunto duas antenas em aro, dispostas perpendicularmente entre si, e uma antena linear. Na verdade, caso observemos atentamente, existem duas antenas lineares nessa foto, mas somente uma delas é utilizada no sistema de navegação sob estudo. Com as antenas perpendiculares, a diferença de fase entre elas permite resolver o problema da determinação de hemisfério ao qual eu estava me referindo agora. De qualquer maneira, uma aeronave seria bastante prejudicada caso tivesse uma geringonça dessa fixada. Nas aeronaves modernas, é possível obter o mesmo efeito dessas antenas em uma configuração muito mais aerodinâmica, com o auxílio de componentes modernos. A ilustração da direita apresenta o conjunto de antenas segundo o método apresentado, mas em uma configuração muito mais compacta, mais achatada e protegida por uma carenagem. As antenas em aro são identificadas aqui formando uma cruz, e a antena de sentido é uma chapa que se estende longitudinalmente de maneira quase disfarçada. E é importante ter em conta que esse tipo de arranjo com três antenas não necessita ser rotacionado mecanicamente para buscar a direção da estação transmissora. E por que isso? Por que? Pela observação da diferença de fase das antenas perpendiculares, mais a informação proveniente da antena de sentido, é possível determinar univocamente a direção de chegada do sinal. Porém, a determinação completamente automática da direção em 360 graus exige um circuito eletrônico que não é completamente trivial. Por isso, que demorou um certo tempo até que se chegasse aos modelos similares aos que temos disponíveis atualmente. E, a partir do momento que esse funcionamento passou a ser automático, deu-se a esse equipamento o nome Automatic Direction Finder, ADF, que é o nome oficial nos dias de hoje. Porém, também se ouve falar muito do termo NDB, que significa Non-Directional Beacon, mas que, na verdade, se refere à antena transmissora para esse sistema. E, já que eu falei da antena transmissora, vamos adentrar um pouco neste assunto. Aqui neste slide, vemos uma estação transmissora do sinal utilizado pelo ADF. Nos primórdios, não existiam estações exclusivas para o ADF. Na verdade, eram utilizadas as estações de rádio AM comerciais, uma vez que toda a cidade com certo porte tinha uma estação dessa. Mas, justamente isso era um problema, pois, caso uma rota passasse por localidades desertas, desabitadas, como é comum que aconteça, não havia sinal disponível. Além disso, uma rádio comercial não apresenta níveis de confiabilidade e disponibilidade necessários à navegação aérea. Por isso, os países criaram redes de estações dedicadas à navegação. E, a partir desse momento, essas estações passaram a ser chamadas de NDB, Non-Directional Beacon. Um nome um pouco controverso, mas foi o que acabou pegando. Foram reservadas duas bandas de frequência para as estações NDB, abaixo da faixa comercial. Essas faixas, ou essas bandas, são a banda LF, ou Low Frequency, entre 190 e 415 kHz, e a banda MF, ou Medium Frequency, entre 510 e 530 kHz. Além do sinal principal, senoidal, a estação transmissora modula esse sinal para enviar, em código Morse, seu identificador composto de três caracteres. Com o equipamento adequado, esse código pode, inclusive, ser ouvido pelo piloto, apesar que os equipamentos modernos fazem essa identificação automaticamente e a exibem ao piloto em um display digital. Na figura à esquerda, vemos que a estação Campo de Marte tem o identificador MAE, e sua frequência básica é de 260 kHz. Essa etiqueta foi obtida em uma carta de navegação, bem como o símbolo redondo embaixo, que sinaliza geograficamente um NDB. Esse tipo de simbologia é utilizado nas cartas utilizadas pelos pilotos para orientarem suas rotas. E já que estamos falando da interação com o piloto, vejamos agora os mostradores típicos para navegação ADF. Nessa primeira figura, temos um mostrador bem simples, com apenas um ponteiro e uma escala fixa. A escala fixa está ligada ao eixo longitudinal da aeronave, e o ponteiro é a direção determinada pelo ADF. Sendo assim, a informação resultante é relativa à aeronave, não ao norte. Para saber qual o ângulo da aeronave em relação ao norte magnético, faz-se necessário consultar a bússola. mais isso é só o começo, pois existem mostradores bem melhores, como o exemplo que vamos ver agora. Esse mostrador da esquerda integra várias informações num lugar só. Primeiro, a escala de números e marcações gira de acordo com a bússola, sendo que a seta laranja em cima indica a proa da aeronave em relação ao norte magnético. Além disso, temos uma seta amarela e uma verde na parte central do mostrador. Essas duas setas correspondem a cada um dos switches nos cantos de baixo. Vemos que esses switches permitem selecionar modo ADF ou modo VOR. No caso apresentado, os dois têm o modo ADF selecionado, significando que cada seta exibe informação de uma frequência de ADF. visando captar estações distintas. Para sintonizar a estação desejada, o piloto dispõe de sintonizadores localizados no console central, conforme exibido nessa nova figura. A ideia de captar estações distintas é que, sendo as localizações dessas estações conhecidas, é possível determinar, com os dois ângulos medidos, a posição da aeronave na superfície terrestre. dado que existem somente dois pontos na superfície da Terra em que o par de ângulos é observado e que eles são diametralmente opostos, é possível excluir um dos pontos pelo alcance limitado da antena e determinar de forma unívoca a localização geográfica da aeronave, ainda que com baixa curaça. Isso se chama navegação ADF-ADF ou NDB e NDB e permite a execução de rotas arbitrárias que não precisam passar diretamente sobre a estação. Além disso, como já foi possível notar, o mesmo mostrador pode ser utilizado pelo sistema VOR, que é o segundo sistema de navegação que vamos ver nessa aula. Na verdade, o piloto pode usar aqui qualquer combinação desses dois sistemas. pode utilizar apenas uma estação, seja de VOR ou de ADF, pode usar também duas de ADF, duas de VOR ou ADF-VOR combinados. Cada um desses módulos exigirá a operação com algumas diferenças, mas tudo isso é possível. O VOR é um sistema que surgiu para solucionar alguns problemas típicos do sistema ADF-NDB, que vamos estudar agora. O primeiro problema que se observa é o das reflexões ionosféricas. Os sinais em baixa e média frequência estão bastante propensos a baterem na ionosfera e voltarem para baixo. Mas por que isso é ruim? Bom, principalmente porque isso gera caminhos múltiplos de sinal, o que, no ponto de recepção, significa auto-interferência na onda e prejudica muito a qualidade do sinal. Isso é, existem dois sinais ou mais na mesma frequência com fases diferentes chegando e isso gera irregularidade espacial no sinal resultante. Outro problema é a chamada refração costeira, que ocorre pelo seguinte fato. Essas frequências baixas de sinal fazem com que as ondas se propaguem pela Terra e, quando ocorre uma transição abrupta de meio, acontece refração. Isso é exatamente o que ocorre quando a onda passa da Terra para a água e vice-versa. Como vocês provavelmente devem saber, a refração causa uma alteração na direção de propagação da onda e, quando ela ocorre ao longo de uma costa de contorno irregular, surgem diversas direções distintas do sinal e, assim, caminhos múltiplos. Outra fonte de problema é a própria forma da aeronave, que pode obstruir o sinal ou gerar mais caminhos múltiplos. Por fim, existe uma variedade de interferências exógenas ao sinal transmitido, como a atividade elétrica de nuvens e radiação solar. De certa maneira, esses fenômenos podem ser previstos, mas dificilmente podem ser impedidos de interferir no sinal do ADF-NDB. Juntando todos esses problemas às características próprias da tecnologia ADF, constata-se na prática um erro médio de 5 graus na determinação de direção, o que é considerado elevado. Para suprir essa falta de acurácia, o piloto pode olhar pela janela e fazer um reconhecimento visual, mas isso nem sempre é possível. Se, por um lado, o ADF é uma tecnologia barata e simples, sua magnitude de erro pode ser realmente problemática em diversas situações. Por isso, surgiram outros meios de navegação por rádio, dentre os quais eu escolhi um, o VOR, para falar a partir do próximo slide. O nome VOR vem de VHF Omnirectional Range e tem duas diferenças principais em relação ao ADF. A primeira é a faixa de frequência, dita VHF, Very High Frequency, com pouco mais de uma centena de MHz. A outra diferença é que o VOR possui dois sinais fundamentais, um sinal constante em todas as direções e um sinal rotativo. A defasagem entre o sinal rotativo e o sinal constante permite a determinação unívoca do azimute do receptor no plano tangente à superfície da Terra. O VOR remete à ideia do farol marítimo, que fica girando, mas isso ainda é uma analogia bem pobre. Vejamos, então, o princípio real de funcionamento do VOR. Bem, o primeiro item a ser comentado aqui é sobre a frequência que fica entre 108 e 117,95 MHz. Essa faixa de frequência faz com que o sinal não se reflita na ionosfera e também não se propague pela Terra, restando apenas a visada direta. Isso elimina bastante o fenômeno dos caminhos múltiplos. Ele sofre de reflexões no terreno, mas o resultado final é mais robusto a interferências que o sinal do ADF. Mas, como tudo tem seu preço, o alcance operacional do VOR é menor. Por isso, ele é considerado um auxílio de curta e média distância. Agora, vou falar um pouco mais a respeito da existência de dois sinais no VOR. O que ocorre é que, sobre a frequência portadora-base, a estação transmite dois sinais modulados. Primeiro, o sinal de referência onidirecional, que é recebido de maneira uniforme em todas as direções, e o sinal rotativo ou direcional. Nas primeiras gerações de VOR, o sinal rotativo era produzido por meio de uma antena literalmente girando, que fica escondida dentro do radome branco em cima do módulo que está sendo exibido aqui na foto. A antena rotativa intensifica ou atenua o sinal principal na direção à qual ela está voltada, fazendo com que receptores em direções diferentes vejam picos em momentos ou fases diferentes. Podemos entender esse princípio por meio de outra figura que veremos agora. Então, nessa figura vemos a modulação dos sinais do VOR. O exemplo aqui mostrado é dito convencional, pois trata-se da primeira versão de VOR. A forma de onda ilustra o sinal visto no receptor. A frequência portadora, em torno de 110 MHz, é ilustrada por esse padrão achurado na faixa central. Essa portadora tem uma borda em forma de serra que aparece por causa de uma subportadora de 9960 Hz. Essa subportadora causa uma diferença de amplitude correspondente a 30% da variação de amplitude da portadora principal. A subportadora é modulada então em frequência para que se transmita o sinal onidirecional. Por isso, percebemos que a distância entre as pontas da serra é menor nas extremidades da figura do que no centro da figura. O período de repetição dessa variação de frequência corresponde à frequência de 30 Hz e é vista com a mesma fase qualquer que seja o azimute do receptor em relação à transmissora. mas, como eu disse, existe outro sinal sendo transmitido aqui. Observemos a linha tracejada que representa um caminho médio na borda da serra, isto é, a amplitude média entre um pico e um vale vizinhos na serra. Observe que essa linha média também tem uma variação periódica, período esse correspondendo também a 30 Hz com uma variação de amplitude também de 30% da variação da portadora principal. E, a partir disso, poderemos entender como se usam esses sinais para a determinação de azimute em navegação. Convenciona-se que, quando o pico de frequência do sinal onidirecional coincide com o pico de amplitude do sinal direcional, situação correspondente à figura, o azimute entre receptora e transmissora é zero. E, conforme a receptora altere o azimute, surgirá uma defasagem entre os sinais, que pode variar a qualquer valor entre zero e 360 graus, correspondendo ao azimute geométrico, que permite guiar o rumo de navegação de uma aeronave. Esse é o princípio básico de funcionamento do VOR. Porém, esses sistemas ainda têm alguns elementos que o completam. Um deles é um sinal de 1020 Hz na mesma portadora, utilizada para transmitir os caracteres de identificação da estação. A convenção segue um padrão similar ao que vimos para o NDB, com três caracteres transmitidos em código Morse. Alguns exemplos são apresentados aqui. CGO para o VOR de Congonhas, CPN para Campinas, TSN para Pirassununga, etc. Além disso, a identificação pode ser transmitida por sinal de voz, e a voz pode ficar se alternando com o código Morse. Isso facilita bastante a verificação da estação a qualquer instante. De qualquer maneira, esta tecnologia sofre de algumas limitações, como toda tecnologia. Apesar de ter reduzido bastante o problema dos caminhos múltiplos e das interferências em relação ao ADF, os caminhos múltiplos ainda persistem por causa de reflexões no solo e nos arredores da antena. A antena rotativa não consegue um feixe de alta coerência, causando certo espalhamento no sinal, que por sua vez gera reflexões. Para corrigir esse problema, pode-se utilizar um arranjo de múltiplas antenas fixas, com o qual se obtém o mesmo efeito de rotação, mas com um feixe muito mais coerente, isto é, que não incida sobre o terreno, mas somente no espaço aéreo. Outra providência a ser tomada é inverter a modulação, fazendo com que o sinal direcional seja modulado em frequência e o sinal principal em amplitude. Essas medidas permitem uma qualidade de sinal superior aos VORs convencionais. Daí surge o chamado VOR Doppler. Esse nome vem de uma analogia feita ao efeito Doppler. Para entender como o VOR Doppler funciona, vou explicá-lo aqui de forma comparada com o VOR convencional. Primeiro, vejamos essa animação representando o VOR convencional. Aqui, os elementos coloridos representam a modulação em frequência e os elementos em tons de cinza representam a modulação em amplitude. As bandas lineares fora do círculo representam os sinais recebidos nos distintos azimuts. se observarmos com atenção essas bandas, veremos que os sinais nas respectivas bandas coloridas estão todos iguais, enquanto que os sinais nas bandas monocromáticas têm fases diferentes. Isso significa que existe um sinal modulado em frequência, gerado pela antena fixa, que tem a mesma fase em todas as direções. E também existe um sinal modulado em amplitude, gerado pela antena rotativa, com um ponto de foco fixo no centro do círculo e tendo somente o efeito de atenuar ou amplificar o sinal principal. E agora, comparemos essa animação com a animação correspondente ao VOR Doppler. A primeira grande diferença aqui é que o ponto focal da antena rotativa não é o centro do círculo. Caso a antena rotativa emita um sinal com frequência constante, nessa configuração, esse mesmo sinal apresentará frequência variável no receptor, por causa do efeito Doppler, causado pela velocidade longitudinal resultante. Por isso, aqui, a modulação do sinal rotativo ocorre em frequência, ao contrário do VOR convencional. Isso pode ser considerado uma vantagem, pois a modulação em frequência é mais robusta a interferências, proporcionando uma maior taxa sinal ruído. Já o sinal onidirecional no VOR Doppler é produzido pela modulação em amplitude da portadora principal, representada pelos elementos monocromáticos da figura. Ao observarmos as bandas de recepção na animação do VOR Doppler, podemos perceber que os sinais nas respectivas bandas coloridas, que correspondem ao sinal modulado em frequência na antena, estão defasados, ao passo que os sinais modulados em amplitude, correspondentes às bandas monocromáticas, estão todos na mesma fase. Porém, na prática, é difícil implementar uma antena rotativa desse tipo, que proporcione uma boa qualidade de sinal com a potência necessária. Lembrando que o sinal tem uma frequência de 30 Hz, então a antena precisaria girar a 1.800 RPM, com certo diâmetro que produza a modulação correta. Então, a solução para isso é produzir um sinal equivalente por meio de um arranjo circular de antenas fixas, que veremos agora. E eis o arranjo de antenas do VOR Doppler. Observamos aqui um círculo de antenas brancas sobre o prato metálico. Cada uma dessas antenas é projetada para direcionar o sinal para o espaço aéreo e não para o solo. Mesmo assim, o grande prato metálico, que pode ter algumas dezenas de metros, contribui para que o sinal do VOR não se espalhe para o solo e tenha um cone de propagação coerente voltado para cima. Essas antenas são acionadas alternadamente, de maneira faseada, de forma a simular o sinal rotativo do VOR. Dessa maneira, não existe desgaste mecânico e a cobertura do sinal fica muito mais uniforme, reduzindo bastante o problema das reflexões do solo. Na foto de baixo, vemos o módulo ativo da estação, com suprimento de energia e circuitos para geração dos sinais e ativação do conjunto de antenas. Bom, agora falarei a respeito do alcance operacional deste tipo de equipamento. Esse alcance é majoritariamente determinado pela curvatura da terra, uma vez que a frequência do VOR depende de visada direta entre transmissor e receptor. Essa figura ilustra bem a limitação de visada. Se a posição relativa entre transmissor e receptor estiver abaixo do horizonte, não é possível utilizar o VOR. Como pode ser deduzido pela geometria aqui exibida, a altitude da aeronave precisa ser levada em conta. Sendo assim, é possível determinar o alcance operacional aproximado do VOR utilizando a seguinte fórmula. Distância d em milhas náuticas é igual a 1.1 vezes a raiz quadrada da altitude H em pés. Essa constante 1.1 aparece tanto por causa da conversão de unidade de pés para milhas náuticas como por causa do raio da Terra que entra no equacionamento. Para ter uma noção dos resultados numéricos dessa fórmula, observem a tabela de alcance aqui exibida. Vejam que em baixas altitudes o alcance é bastante reduzido. Na última linha da tabela vemos que para uma altitude de 20 mil pés o alcance operacional é de 141 milhas náuticas. E a tabela parou propositalmente aí, pois o VOR não é capaz de ser operado a distâncias muito maiores do que esta. O que acontece a partir dessa distância é que a potência do sinal recebido fica muito fraca e, por isso, não confiável. Lembrem que eu havia dito que o VOR é considerado um auxílio de curta e média distâncias pelos motivos que eu acabei de explicar. Mas, dentro desse alcance operacional, um sistema de VOR bem calibrado proporciona uma curácia em torno de 1 grau, o que é substancialmente melhor que a curácia do ABF. E assim concluímos essa aula. Em resumo, os tópicos vistos aqui foram primeiro, as origens da navegação por sistemas de rádio. Segundo, os principais tipos de sistema de navegação por rádio. Após isso, vimos a navegação pelo sistema ADF-NBB, que opera em baixa e média frequências, e tem uma curácia em torno de 5 graus. E, por fim, vimos a navegação VOR, que opera na faixa de frequência chamada VHF, e que tem uma curácia em torno de 1 grau. E, por fim, e que tem uma curácia de 1 grau.